Olá, o ministro do meio ambiente Sarney Filho acompanhou o presidente Michel Temer na viagem ao centro de controle de Alcântara no Maranhão. Em entrevista à NBR, o ministro falou sobre a importância do centro de lançamento de foguetes para a manutenção da posição de vanguarda do Brasil nas áreas científica e tecnológica. Vamos acompanhar. Bem, eu acredito que o centro de lançamento de Alcântara, ele é importante não só para o estado, ele é importante para o país. Nós precisamos avançar nessa tecnologia. Hoje o mundo todo está interligado por comunicação através de satélites. No Brasil, a gente tem uma relação estreita com o monitoramento do desmatamento via satélite. Agora nós temos um outro programa no ministério que é o cadastro ambiental rural e esse cadastro também é georreferenciado. Então, tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com o mundo. Isso aqui pode ser também um vetor não só de desenvolvimento para a região, que é muito pobre ainda, para o estado, mas para o país, além da qualificação de profissionais. Porque a ideia é que uma atividade de ponta como essa, de ciência, de academia, ela possa também promover a discussão, promover a educação, promover, fazer com que as pessoas possam se qualificar. Está se falando aqui que o ITA vem para cá, que é um instituto de tecnologia mais importante, um dos de ponta do Brasil. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse centro. Nós temos vantagens geográficas, é 30% mais barato, porque nós estamos próximo da linha do Equador. Nós temos uma posição muito boa aqui no centro, porque o mar está em frente, quer dizer, se houver qualquer queda por resgate de foguete, também é mais fácil dentro da água. Então, eu acho que agora, com esse governo de salvação nacional, governo de retomada dos grandes investimentos, o Brasil voltando a crescer, o desmatamento da Amazônia caindo, as coisas começando a dar certo, o emprego voltando, eu acho que agora a gente tem que focar nessa base aqui, porque essa base tem tudo de bom. Ciência, tecnologia, participação social. Aqui o município muito pobre de Alcântara, que é aqui vizinho, os empregados, são quase todos aqui da base, os servidores são quase todos de lá de Alcântara. A economia melhorou bastante. E é lógico que na medida que isso aqui for se fortalecendo, a expectativa é de bilhões, não é nem de bilhões. Na medida que isso aqui for se fortalecendo, vai atraindo desenvolvimento e vai melhorando seguramente as condições de vida. O senhor falou em governo de salvação, que a economia está melhorando. Qual a importância dessas reformas que o governo está fazendo e propôs também, está propondo, para o meio ambiente? Olha, importantíssimas, porque nós não podemos separar o meio ambiente do socioambiental. E quando o país está em dificuldade, quando tem desemprego, recessão, as pessoas procuram sobreviver de qualquer maneira. E muitas das vezes, para isso, elas são obrigadas a desmatar, a fazer besteira com o meio ambiente, com as nossas águas nascentes, rios. E quando a economia melhora, tudo melhora. Então, nós já conseguimos, nesse um ano, mudar a curva do desmatamento. A curva estava crescendo e agora nós conseguimos reverter. Ano passado teve um crescimento de 29% do desmatamento. Esse ano teve uma diminuição de 21% pelos mesmos dados do Imazon. Então, nós estamos na política correta. Ao contrário das versões que gostam de espalhar, não há retrocesso na política ambiental na Amazônia. Nós estamos diminuindo. O próprio Imazon deu que, em agosto desse ano, houve uma diminuição de quase 70% em relação a agosto do ano passado. O orçamento dos órgãos de fiscalização voltou integralmente. Por isso, as ações de comando e controle, de polícia, estamos em cima. Quando há um desmatamento, vai lá, helicópteros. Está tudo muito azeitado e é por causa disso que o desmatamento caiu. Agora, é lógico que a solução para o desmatamento vai ser quando a gente começar a fazer com que a economia florestal seja mais vigorosa. Quando a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada, aí não vai precisar de comando e controle. Aí a própria economia se encarrega disso. E é dentro dessa perspectiva também que nós estamos avançando dentro do governo. Então, vamos lá.